e pessoal mais um dia aqui ó na ilha do sabiá pessoal hoje eu vim com a família pessoal hoje é dia hoje é segunda-feira dia 13 de de julho a barbara lá pescadora pessoal e montar os kits agora pessoal hoje eu tô pescando aqui do lado da caixinha ilha do sabiá caixa de água famosa pessoal onde que sai as bruta em isso aí pessoal hoje eu vim com a bárbara cajuciar e conique em japonês e está aí também na área e é isso aí pessoal depois está voltando com o vídeo aí vou arrumar as coisinhas aqui no carro agora acabamos de chegar e já volta aí o vídeo tá bom pessoal aí pessoal vou jogar isso aqui agora a primeira vara hoje essa massinha aqui pessoal é diferente é com massa de bolo amendoim um monte de coisa vamos ver se dá certo também o seguidor do canal lá que falou para mim tá usando assim hoje eu fiz assim tá bom vamos ver pessoal a pescadora mirim também veio hoje olha a barbara aí pessoal e ela veio e ela veio preparada para pegar as carpas não é não pia você quer puxar a carpa hoje olha aqui e fala na câmera lá ó fala para deixar seu like inscrever no canal para ativar o sininho da notificação fala aí que está aqui em cima tá lá em cima o link lá o dela o canal dela também é só é isso aí ó depois está voltando com o vídeo aí ao nica também não dá um jóia para câmera nica e aí pessoal jogando o povo aí eu coloquei aquela massa verdadeira nela nele vou jogar aqui para tá tentando capturar alguns peixinhos aí pessoal para escar e tá até mesmo tá colocando no aquário pessoal vamos fazer um arremesso aqui agora pertinho não vou jogar longe não é ótima aí pessoal E é fundo o lugar ali, pessoal E é fundo Cabaninha de bom, aqui você leva o catamarinho, o sambarizinho, o filapinho Vamos amarrar aqui, pessoal E é isso aí, pessoal Então que vamos Voltando A Gabra tá lá, pegou uns peixinhos já, tá ali na caixinha Olha lá ela pegando É tudo aqui dentro, pessoal Depois eu mostro, olha lá, a pescadora, pessoal É isso aí, pessoal As três varinhas tá na água Armei só três hoje, pessoal Vim só pra curtir mesmo com a família Uma esposa tá lá com o Nica Olha que eu tô, tudo improviso, hein, pessoal Aí, ó Minitique pras crianças, hein E é isso aí, pessoal Depois, né E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto